Foi? Foi. E aí, galera? Vamos aqui com vocês, dando sequência do nosso detonado de Urtu, que foi mal o comentário, porque eu apertei com tanta leveza o F9, que é a tecla que começa a gravar o vídeo pra mim, que eu tive que conferir. É, ok, tá? Então, aqui é o último boss, beleza? Ancient City. A gente não vai fazer ele nesse episódio, tá? Só tô mostrando pra vocês, pra quem quiser saber onde é. No último episódio, a gente deu uma geral nos nossos filhas da mãe, todo mundo agora é nível 40, tá? Pra fazer isso, só porque eu não mostrei, você vai clicar em Training aqui. Custa 30 de álcool, termina em dois dias. Como eu já tava passando o tempo pra esperar o Black Market, pra gente ver o que a gente ia comprar, eu já aproveitei e fiz isso, beleza? Uma coisa sobre o Black Market pra vocês. Na teoria, pode vir qualquer mutator nos itens, tá certo? Só que geralmente vem mutator ou escalável, e quando é escalável ele vem sempre no nível 1, ou mutator de tier 1 e tier 2. Como, por exemplo, tinham aqui, cadê? Vou achar. Agile, tá certo? Não vai vir Call of Speed, beleza? Os mutators de tier 3, eles são meio que reservados pros itens lendários. Eu não tenho certeza disso, tá? A Wikipédia não tem informação nenhuma a respeito disso, não tem vídeo a respeito disso no YouTube também, o Dev muda isso de tempos em tempos no jogo, e eu tô falando pela minha voz da experiência de ficar aqui, tá? Então, beleza, não deem Call of Duty em mim se estiver errado. Dito isso, vamos fazer essa luta aqui. Nessa altura do campeonato, só pra não perder mais tempo, eu vou dar repeat, deixa ele virar War Beast mesmo, foda-se. Vambora? Repeat. Expect others. Então, out, beleza? Vamos lá, fazer o village. Beleza, então vamos lá. É a ordem do pessoal aqui, vai estar tudo bagunçada, tá? Vamos ver por onde que é menos doloroso entrar. De novo, mesma coisa, tá? Esse pessoal não tem um arqueiro. Aqui a gente tem um arqueiro. Aqui também não tem arqueiro. Então, quanto mais a gente puder evitar esse meio, melhor é. Então, a gente tem dois caminhos, entrar por aqui, certo? Ou entrar por aqui. Só que repara o seguinte, se eu entrar por aqui, ó, tá bloqueado a passagem, tá certo? Eu teria que, por exemplo, mudar essa altura com o de Aveliner. Então, não é uma boa ideia, tá certo? Já entrar por aqui, só pra não falar besteira, é, dá pra passar por aqui, ó. Tá certo? Então, obviamente, aqui por baixo é melhor. Então, vamos lá. Urtuk, Boia Fria, Joseph. Curiosidade pra vocês, os dois têm exatamente a mesma agilidade, tá? Não me pergunta por que que ele dá preferência pro Guardian de primeiro. O poste e o Gary, mas quem não vai vir com a gente nessa vai ser... Falar a verdade, eu vou deixar o obeso de fora uma, tá? Então, start battle. Vamos lá. A gente vai dar critical strike aqui por Urtuk. Repara que por a gente ter trocado os mutators dele, a gente não tem mais acesso direto ao modificador de speed, tá? Então, vamos lá, pro Urtuk aqui. Aí, aqui eu vou ser maroto e vou colocar essa trap aqui, tá? E vamos escolher quem que vai ser a vítima, é esse cara. Beleza? Aí, aqui com ele, a gente vai vir exatamente pra cá, porque eu preciso que o Urtuk fique nas costas dele. Wait. Você vai vir aqui, colocar pra mim uma Assassin's Mark aqui. E o wait. Tá, o Gary. Não é o Gary, é o poste. O poste vai ficar aqui. O ideal era que ele ficasse aqui, tá? Mas eu acho que é close enough. Então, wait. E o dano que ele levou é por conta do overdose, tá certo? Ele perde 10% do HP dele até ele ficar com metade da vida. O que nos leva que a vida normal dele é 1.200 e alguma coisinha. Que é a menor vida de todos os nossos milis. Então, toma cuidado que ele é um pouquinho squishy. Beleza? E por último aqui, vamos colocar o boia fria aqui atrás. E dá o wait. Deixa eles vim. Repara o tanto que eles estão evitando o Leonidas. Literalmente. Olha isso. Eles evitam o Leonidas como se fosse a praga. Tá? Costuma. Beleza? Então aqui, ó. Vamos dar um best move. Ele deve ter stoward. Tenho certeza disso. É. É óbvio que ele tem. Então não vai ser best move. Vai ser só um strike mesmo. Beleza? Aí a gente vai pôr o Leonidas aqui. Vamos matar esse cara. Beleza? Aí com o assassin. A gente vai dar swap. Vai dar swap. Vamos bater nele. De novo. Beleza? Aí com o post. A gente vai vir aqui. Dar swap. Vocês adivinharam? Swap de novo. E bater mais uma vez. Morto. Ok? Com o Monk. O Monk não pode dar swap. Então a gente vai só mover ele pra cá. Um, dois, três. No próximo turno ele pode pular ali. Tá? Com você. A gente vai mover. Dar swap. Tentar acertar aqui. Perfeito. Ele já tá com crítico. Então não precisa dar... Tá morto. Beleza? E o pouquinho que vocês estão vendo já dá pra ver a diferença do dano que o pessoal tá fazendo, eu espero, tá? Então swap. Swap. Deixa eu contar o pulo. Um, dois, três. Ele pode pular ali, então tá certo. Vamos pôr aqui. Vamos colocar uma Assassin's Mark aqui. Outra aqui. E dá wait. Deixa ele vir. Urtuk. Swap. Move o Urtuk pra cá. Ó, não esperava que ia ser 100% não. Bala nele. De novo. Morto. Tá. O Amid Shot a gente não tem alvo nenhum, tá? Eu não tava esperando que ia dar. E olha só que legal. Ele fez dano e ganhou vida, tá? Agora, por que que ele tá ganhando essa vida? Sinceramente, eu não sei por que que ele tá ganhando isso. Pera aí, que eu acho que eu sei sim. Calma aí. Angel Spect, não é? Strong Armor, não. Hastening, masoquista. Quick Reflexes, Champion, Patience, Engaging. Não, não, não. Não, ué. Cadê? Quick Reflexes, não é? Flash Eater, não é? Eu não sei por que que ele tá ganhando essa regeneração. Ah, tá. Ok. É porque ele deu um crítico e ele tá com Leeching Critics. Não é? Não. Também não é. Ué. Gente. Eu não sei por que que ele tá com essa regeneração. Bom, a gente vê depois. Então, você vem pra cá. Dá swap aqui pra proteger eles. Eu achei que ele ia tirar. Ok. Você só move pra cá. Wait. Aí. O Monk. A gente vai ser vida louca e pular aqui. Vamos dar um outro crítico pra ele, porque ele vai precisar bater nesse cara. O Javeliner. Vem aqui. Swap. Swap. Não vai poder descer o terreno. Eu tava querendo descer isso daqui, ó. Pra gente subir, mas tá alto demais. Então não tem problema. Só wait mesmo. O Choke Point tá violento ali. Beleza? É. Esse menos 25 de Speed vai ser um saco. Swap aqui. Swap aqui. Pôr o Urtuk aqui, que é um local que ele consegue fazer as coisas dele. Ele tá com crítico? Tá. Vamos tentar matar ele. Strong versus Armor. Amor. É uma coisa a menos que a gente precisa se preocupar. Swap. Vamos abrir um pouco aqui. De novo. Assassins aqui. Assassins aqui. Esse cara não ativa Assassin's Mark, tá? Wait. Aí, beleza. Você vem aqui. Não vai dar pra dar o Rem. Se eu der o Swap, dá. Então vamos dar um Rem aqui. Tá morto. Deixa eu ver outra coisa. Bonus Damage. Lifesteal Strike. Critical Strike. Life Regen. Cara, que... Eu tô encanado com isso. Da onde que tá vindo esse Life Regen dele? Não é do Flash Eater isso, é? Ah, é do Flash Eater sim. Tá certo. Toda vez que alguém morre no melee dele. Nossa, eu tô muito eternado. Só ignora. Swap aqui. Vamos dar Protect no Urtuk, que esse cara vai vir pra bater nele. Aí, beleza. Aí aqui, ó. A gente vai... Deixa eu pensar como é que eu faço isso. Subir aqui. Subir 1. Subir 2. Vem aqui. Subir 3. Perfeito. A gente conseguiu o High Ground que eu queria. Focar ele. A gente tem um crítico. Out of Breath, normal. Tá ruim de deixar ele com menos estamina, é isso. Aí, beleza. Aí aqui, a gente dá um Swap. Vamos pegar esse cara, porque ele destrói armadura. Tá morto. Aí, o Amid Shot 75 não é bom o bastante. Pode ser aqui. Tá, o Bleeding provavelmente vai matar. Ok. Veste a gente, ó. Solid Object. Eu achei que ele ia bater no Assassin. Ah, ele não bateu porque aqui tinha a redução de dano, talvez. Tá. Bom, aqui é óbvio o que tem que fazer. Eu disse, é óbvio o que tem que fazer. Vamos tentar de novo. Beleza. Vamos bater aqui. De novo. Tá. E olha pra você. A gente acabou de agir com ele. Olha onde o Turn Order dele foi. Tá. Isso é o jeito que eu gosto de jogar com esse personagem. Beleza. Então, a gente vai vir aqui. Vamos matar esse e já fazer o Dome do Splash aqui atrás. Long Weapon Reach. Você. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Vamos matar esse arqueiro. Ele é Strong vs Range. Ou não. Strong vs Armor só. Tá bom. Serve. Beleza. Ele deu o hit dele. Tá. Aí, vamos pôr ele aqui, que aqui ele tá o mais protegido possível. Ele ainda tem um crítico. Bateu de novo. Mais uma vez. A gente matou ele sem atravessar a armadura. Valdor Piercer processou ali. Deixa eu ver como é que funciona isso. Não. Tá. O Valdor Piercer é só quando ativa o crítico. Tá. Ok. A gente acabou não usando nenhuma das Assassins Marks. Não tem problema. Bala aqui. Quase. O Javeliner. Todo mundo saiu do range dele. Então, vamos recuar. Aí. Counter Strike. Aqui. 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 Vamos mover você pra cá. Dar um Ram aqui. Vai gastar esses extra hits dele aí. Matamos todo mundo. Tudo bem, né? Ah. You must not be out of breath. Tá certo. Ok. Foi por isso que eu não ativou. Porque eu tava ali. Mas o que eu fiz de errado? Nada. É a resposta. Swap aqui. Wait. Na verdade. Vamos dar um crítico pra ele. Agora sim. Wait. Tá. O Urtuk. Pode mover ele pra cá. Vamos executar esse cara. Dar um Amid Strike aqui. O Sininho. Nem precisa fazer nada com ele. Tá. Só dar o Wait. Às vezes também não precisa fazer nada. Aí. Round Strike. Tá bom. A gente vai pular pra cá. Não adianta dar swap, tá? Porque o Monk não tem... Lightfoot. Beleza? Então como vocês podem ver, tá gente? Esse time aqui é imbatível. Você pode jogar o que você quiser neles. Que eles vão matar todo mundo. Beleza? É. Action Man não. Então close. Search Site. Search the Tunnels. Unseal. E Legendary Mithril Chainmail. Opa. Vamos ver o que ela é. E Devil's Pact, claro. Porque tem que ser com um trait inútil. Ok. Pra onde agora? Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Tem que dar a maior volta, então. Vamos começar. Repeat. Bandits Hideout. A gente tem que fazer esse, tá? Às vezes tem chance de vir um item forte. Então, tá cá. Todos os Bandits Hideout a gente vai fazer. Beleza? Contra esses animais. Mas, de novo, eu falei que eu não vou trocar o Bleeding Criticals do Hurtuk, tá? Então, beleza. Só que aqui a gente tem que mudar os personagens. A gente não vai trazer ele. A gente vai trazer o Obeso no lugar. Se bem que tem um argumento de que ele vai agir primeiro aqui. Então, né? Vamos fazer diferente. Cadê o Javeliner? O Javeliner vai ficar no banco. O Gary vem. Vamos colocar o Hurtuk aqui. Vamos colocar o Leônidas aqui. Ou aqui, na verdade. O Assassina aí. O Poste pode vir aqui embaixo. Então, ó. Então, ó. Um crítico vai nele. O outro crítico no Hurtuk. Vamos mover o Hurtuk pra cá. Que ele tá em cover de muita coisa. Começar com esse cara. Beleza? Aí, vamos pôr o Leônidas aqui. Pau nele. Aí, vamos trazer você pra cá. Bater aqui. Beleza? De novo. O Brothers Arms procou uma vez só. Esse tá bom bastante. Aí, agora. Vamos bater aqui. Beleza? Ele entrou em pânico. Wait. Agora é a vez do Poste. Deixa eu ver onde que é um bom lugar pra gente entrar com ele aqui. Não tem muita opção boa, não. A melhor opção é aqui mesmo. Só bater. Aproveitar o Long Weapon Reach. Está de boa. Esse cara tá fora da jogada. Vamos mover ele. Se eu acertar, é pra cá. É. Não deu. Eu achei que ele ia dar o suporte. Mas, de qualquer maneira. É um inimigo bom pra estonar. Você é imune, Stan? Bloodless. Nervicense. Não. Não, 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 não. Tá, então vamos estonar ele. Na verdade não, porque ele tá em pânico. Você. O matar simplesmente funciona. Beleza? Aí aqui. Vamos trazer você pra cá. Vamos ligar a Spear Wall. Vamos bater nele mesmo, tá certo? Aproveitar o Strong vs. Range. Belo. Vou fazer Qt, né? Produzinarmos quase nunca processa com Mace. Ok. O sininho agora. Vamos trazer ele pra cá. Que aí a gente tem Regis de Suporte. Nem precisaria. Esqueça que o Assassin é uma máquina de destruir as coisas. Tá. É o que eles vão fazer. É, eles estão no meu Warmonkey. Que é o de se esperar. Ok. Prefiro puxar o Assassin. Melhor pra gente. Deixa eu colocar um Lifesteal Strike no Monk. Vamos puxar o Urtuk agora pra uma posição... Aqui é bom bastante. 75 não. O 100 aqui eu aceito. Então, vamos dar um Blood Strength pra ele. Que na verdade nem precisava. Porque o Assassin ia dar um First Strike ali. Ok. A gente stunou o Boss. Não tô reclamando. Vamos vir pra cá. Vamos stunar esse cara também. Stunning Blow num stun na personagem de Plate. Só dá Slow só. O Slow é da arma dele, não do stun. Então, vamos trazer você pra cá. Só bater. O Urtuk encerra ou não? É. Teria sido o Brother de Nars. O Sininho. Não tem um lugar bom pra eu pôr ele. Não. Então, vamos trazer ele aqui. Encerrar esse cara. O que eu ia fazer era pôr... Mover ele pra cá e dar o Ram pra pegar os dois. Mas... Tudo bem. Já foi. Wait. Você só vim aqui. Vamos te dar um crítico. Bate nele. Não. 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 Reflexo Skin. E ainda se rila. Tá? Beleza. É o que ele tinha que fazer mesmo. Tá funcionando. As intended. Vamos mover o Urtuk aqui. Fechar esse cara. Tá. Se eu der aqui, eu mato ele? Mato. Então, a gente vai dar um Wait. Mover o Assassin pra cá. Fechar ele. Beleza. A gente vai dar Regeneration pra tirar o Bleeding do Assassin. Wait. Você pode vir até aqui. Dar o Ram. Aí aqui a gente vai dar o Wait. E o Monk mata. Imortal. Tá? Então a gente precisa esperar o turno dele. Não dá pra fazer nada. Então a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é mover ao redor dele e dar o Wait. Podemos trazer você pra cá. Dá um Shield Ally nele, porque é óbvio que ele vai atacar ali. Mover o Urtuk um passo pra trás. Dois passos pra trás. Porque ele tá no range perfeito. Deixa você quietinho aí atrás. Agora ele vai encher o HP. Shield Ally. Já vai dar um Counter Strike e vão pro outro Stun nele. Beleza? E agora? Só cair em cima dele e matar. Beleza? Então execução pra lá de perfeita. Isso aqui é o jeito que você tem que jogar esse jogo nas dificuldades mega bizarras. Tá? Tá aí. Ganhamos uma Legendary Plate Armor com Monster Heart. Beleza? A gente ainda tá precisando de Rage, eu acho. Tá? Close. Aí vamos ver se vale a troca. Repeat. 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 Tá. Então vamos lá. A gente tá aqui com o Obeso. O Obeso tá com Blood Curse 2. 100% de Lifesteal. Certo? Ele tem 1.600 de HP nesse momento. Se a gente trocar a Plate dele, deixa eu tirar ela pra não dar merda, ele vai pra 2.400. Tá certo? Vale a troca? Depende. O ponto é esse. Depende. Tá? Por que depende? Porque 2.400, aqui a gente tem 1.600. Então eu aumento em 800 o HP dele. Aqui a gente tem 100% de Lifesteal. O nosso dano é 483. Ou seja, depois de 2 ataques que eu tenho isso aqui de volta. E daí, Vanguard? E daí que ele dá First Strike e Retaliation. Então, a única coisa que eu tô fazendo por pôr essa Mithril Plate é aumentando a armadura dele e poupando ele de um ataque. Os ataques subsequentes não ajudam. Só que isso daí protege ele de... como é que fala? Ataque ranged. Tá certo? Coisa que essa Plate aqui não protege. Tá legal? Vale a troca? Sinceramente, por conta de menos de 100 pontos de armadura, eu não acho. Ok? O Urtuk passou de level. Então, vamos lá. Com ele é bem simples. A gente, se quiser, pode aumentar o Vitality. Se quiser, pode aumentar o Strength. Eu vou ver se eu coloco um pouco mais de Vitality nele. Deixar ele com 25, que tá um número bom. E aí a gente volta a dar Dump de Strength nele. Beleza? Porém, essa Plate aqui... Não. Eu não acho que ela... Assim... Ela seria a segunda melhor pra ele. A melhor seria a Blood Curse. E como a diferença é mínima, eu não vou trocar. Tá? O que mais? Tem um Traitor aqui. Vamos fazer ele. É mais um item lendário que a gente pega. Então, vamos lá. Help him. Cadê o animal? Tá ali atrás. Beleza? Eles estão todos aqui na frente. Tá. Nesse mapa aqui em especial, a gente vai tirar o Gary. Vamos colocar o Boia Fria no lugar dele. Ah, na verdade não. Para, 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 para. Para, porque eu acabei de ver que tem de graça um ataque aqui. Vamos colocar o Leônidas aqui. Na verdade não. Vamos tirar, vai. É só um inimigo só. E o Boia Fria vai ser super útil aqui embaixo. Tá. Só que o que a gente quer fazer é isso. Deixa eu ver se eu tenho como canibalizar isso de algum jeito. Não. Você vem aqui. O Urtuk já pode ficar aqui, que é o lugar dele. E o Assassin aqui em cima. Good enough. Start Battle. Vamos lá. Então, primeiro crítico no Urtuk. Vamos atacar esse cara. O Assassin. Pode ser aqui. Opa. Não sei porque eu achei que ele ia mover antes. Ok. Aqui é simples, só bater. Na verdade, vamos mover ele para cá mesmo. Tá certo isso? Não, não tá não. Bate aqui mesmo. Agora sim. Vamos pôr o sininho aqui. Pôr o Assassin's Mark aqui. Bala nele. Vamos de novo. Beleza. Já você. O ideal seria eu vir até aqui e bater nos dois, tá? Mas não existe essa opção. Então, essa aqui é a segunda melhor. Só bater. De novo. De novo. Beleza. Enche de suporte. Boa. Ok. Aí aqui. A gente vai dar um crítico para ele. Vamos focar nesse cara aqui embaixo. Beleza. O próximo aqui agora é o Obeso. Vamos mover ele para cá. Ligar o Spear Wall. Bater aqui. Com o Taunt. Eu dei o Taunt justo porque eu achei que ele ia fazer esse push. Tomar cuidado com o push que tem uma Death Zone aqui. Quase. Beleza. Beleza. O Urtuk agora. Dá um passinho para cá. Vamos ver quem que a gente vai pegar para Cristo. Você dá? Não. Você dá? Dá, mas não tem porque eu vou matar nenhum de vocês dois. Vamos matar ele. Não. Não. Não também. Ninguém ali está tendo um dia feliz. Beleza. Aí aqui. É só bater. Precisa do crítico. Não porque ele vai matar de qualquer jeito ele traz. Quase levou o da frente. Perfeito. Beleza. A Round Strike levou um. Perfeito. Aí aqui. A gente vai dar Last Stand nele. Só para desencargo de consciência. E vamos começar os Killings. Beleza. Bater aqui. Foi um. 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 Beleza. Ele entrou em pânico. Aqui. Vai ser dois com o Urtuk. Não. Não. Não precisa. Eu preferia que ele não tivesse dado esse Hit e o Urtuk tivesse dado o suporte. Então a gente não tem a estamina para bater. Que é o padrão do Assassin. Sempre assim com ele. Aí aqui. Você vai mover para cá. Dá um Swap para proteger ele. Beleza. E vamos bater nele. Porque a gente mata. Você. Só matar. Ok. Aí agora o Obeso. Mover ele para cá. Dá Taunt aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. O Sininho. Aqui eu posso mover ele que não tem perigo. Bala nele. Vamos ver. A gente pega uns Brothers Narns aí. Ou se vai precisar. Acho que nem vai. Nem vai. Boa. Ah. Desculpa. Aí o Urtuk. Temos que começar a querer vir interceptar esse cara aqui embaixo. Beleza. Então. Wait. O Post vem até aqui. Wait. O Sininho. Pode vir aqui atrás dele. Crel. Você vem até aqui. Wait. O Diave. Um. Dois. Três. Se eu mover ele aqui tem range. Eu espero. Tem. Beleza. Ele está com crítico já. Vamos dar o kill para o Diavelino. Está morto. O Obeso. Não tem nem por que mexer ele. Só mover o Urtuk para cá. E pegar. Belo hit. Ok. A gente queria dar aqui o Passac. Por isso que você não arrisca esses tiros de 75%. Tá. Então está no last da gente. É sempre bom pegar Overdose e Rage nessas situações. Então vamos pegar Overdose. Vamos pegar o Rage. Close. Continue. Tá. East. Bandits Hideout. Então vamos lá fazer. Repeat. Ataque. Beleza. Então esse aqui é o cara que tem que morrer. A gente acabou de fazer isso. Infelizmente tem Spike aqui. Então eu não vou poder usar o Diaveliner de uma maneira inteligente. Então vamos entrar aqui por cima para eles. Power Tulk aqui. Leônidas aqui. Sininho aqui. Eu disse sininho aqui. O Obeso. Eu vou deixar ele aqui para parar esse pessoal de trás. E está bom assim. Aí aqui. Crítico no Urtuk. Vamos mover o Urtuk para cá. Começar a pregar a bala. Ele. Eu vou jogar no meio dos lobos. Só bater. Pronto. Você. Vem aqui. Bala nele. Não procurou Brothers in Arms ainda. De novo. Nem vai precisar. Usar. Aí. Wait. O Post vem aqui. Dá um Swap. E vamos dar um Ram nele. É meio arriscado fazer isso. Mas não. Beleza. Aí você. Sobe um aqui. Pisa. Sobe. Sobe. E vem. Ele está safe aí. Certo? É. Certo. Porque aqui está protegendo na teoria. Então. Wait. O Obeso. Vem para cá. Liga a Spear Wall. E wait. Acabou de me ferrar esse push. Ele vai puxar o de Aveline. E o de Aveline vai ganhar imobile ali. Ok. Mas como ele tem 40 mil de HP. Ele não é o foco do inimigo. E sim ele. Aí. Foi uma armadura. Beleza. O Reflex V Skin mais ajuda do que atrapalha. Beleza. Agora a gente está na missão de salvar ele. Então. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Se eu mover para cá. Eu acho que ainda dá o range. Dá. Beleza. Então. Vamos pôr um crítico no Urtuk. Talvez seja um shot. Vai ser. A gente dá o Amid Shot aqui atrás. Beleza. Tudo dando mais ou menos certo. Não. Beleza. Você vai vir aqui. Vamos lá. Bala nele. 1. 2. 2. Foi 3. Beleza. A gente ainda tem estamina suficiente. Move para cá. Ele ainda tem crítico. Eu vou dar um Blood Strength para ele agora. Ele está aqui. De novo. Quase deu. A gente tentou. Próximo. Vamos mover. Você para cá. Vamos dar um Bastion Move aqui. A gente protegeu o Javeliner. Aí o Javeliner. Ele está imobile. Então ele não pode fazer nada. Só bater aqui. Mobilized, na verdade. É o nome. Você. Vem aqui. Se é Strong vs. Ranged. Seja feliz. De novo. Ok. Matamos ali. Agora. Vamos mover ele aqui para trás. Fritar ele. Eu achei que ia precisar de mais de um Hit. Eu queria mover ele para cá. Mas não vai rolar. Então. Vem aqui. Wait. O Urtuk agora desce do pedestal dele. Wait. Alguém ali está com medo. Beleza? Aqui. É só bater mesmo. Então. Como vocês podem ver. Com essa build que eu fiz. Ele recupera tanto HP. Que não importa o quanto ele apanha. Beleza? Aí aqui. Vamos mover o Assassins aqui. Começar a fritar com o Swift Hands. Beleza? De novo. Mais um. Aí ele ligou o Imortal dele. Brothers in Arms. Ok? Aí você move para cá. Você mata ele para mim. Aí aqui. O Leone desce para cá. Dá Shield Ally nele. O Urtuk. Move ele aqui. Eu acho. Não. Era um a menos. Move ele aqui. Beleza? Vamos dar um Hastening no Urtuk. Vamos dar um Blood Strength. Eu duvido que precisa. Mas seguro morreu de velho. Você vem cá. Taunt. Tá morto. Aí agora a gente precisa esperar ele agir. Então. Wait. Posso até bater. Mas não vai fazer nada. A gente tem que literalmente esperar o turno dele. Não tem absolutamente nada que a gente pode fazer. Então é só posicionar o pessoal aqui em volta. E ficar dando os Waits. Vamos dizer assim. Beleza? Você. Continua dando Shield Ally nele. Que é ele que vai levar a porrada. Wait. 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 De novo outro Shield Ally. Wait. Agora o turn dele. Ok. Bom. Eu não achei que ele ia puxar. Mas tudo bem. Vamos lá. Snipe. O Boy. Eu ia dar um passinho pra trás. Frita ele. Pai do céu. Tá difícil esse aí. Pronto. Eu achei que de onde ele estava. Ele não conseguiria puxar. Porque o... O Leandro estava no caminho. Pegamos um Mithril com Brilliant Mind. Vanguardia. É melhor Carla Speed ou Brilliant Mind? Depende. Carla Speed te dá 5 a menos de atributo. Do que Brilliant Mind. Só que você perde menos HP. Então, se o teu Monk está imortal, Brilliant Mind é melhor. Se o seu Monk é Squishy, tipo, é o caso do nosso, Carla Speed é melhor. Tá? Então, não. Não é melhor pro nosso Monk. Mas se você estiver usando aquele outro Monk que eu expliquei pra vocês, sem ser o Monk de crítico, isso daqui é melhor. Tá? Mas são, literalmente, os dois melhores Mutators do jogo. Tá? Beleza? Vamos pegar esse Revitalizer. Masoquista também. E não tem mais nada aí que a gente quer. Close. Beleza? Repeat. Tranquilo. Então, vamos lá. A gente ainda tem que fazer aqui embaixo. Não a Cave. Não o Massacre. Não a Caravan Under Attack. Não é o Trouble Live Stock. Tinha dois Bandits Hideouts escondidos aqui, que eu até mostrei pra vocês. Será que eles despawnaram? Porque os Rebels não despawnam aqui, não. Trouble Live Stock. Vamos achar. Pera aí. Trader Ambush. É de Caravan Under Attack. Trouble de Mercenari. Trader Ambush. Ambush de Cave. Caravan. Trouble. Ué, eu tô ficando louco. Guardi, você tá ficando louco. É, eu sei. Eu sei. Eu sempre fui. Ambush de Alchemist. Under Seag. Ambush de Alchemist. Cave. Ambush de Alchemist. Tá, né? Então... Paciência. Bom, vamos fazer então o que a gente veio pra fazer. Cadê? O Kirtuk é aqui. Isso. Vem cá. Então, vamos descer. Repeat. Continue. Repeat. Vamos curar essas Injuries aí. Rio. Ah, outra coisa. O Weapon Smith tá nível 8 agora e o Armour Smith nível 6, porque eles ficaram fazendo level up de um monte de gear minha. Então... Ah, pra cá. Ignore. Continuo. Continuo. Repeat. Ah, tá aqui o Bandits Hideout. Esse aqui é um dos dois. E esse aqui é o outro. Tava na minha cara. Ícones diferentes. Bom, era o que a gente tinha tempo por hoje, tá meninos? Próximo episódio a gente vai fazer esses dois Bandits Hideouts e vamos tentar fazer esse Fortress e esse Village e ver o que tem aqui no cantinho do mapa. Tá quase no finzinho. Obrigado pela sua audiência. Aquele abraço. E até mais. E até mais.